Música Repórter 1520, Francisco José Um abraço a você Eli Lopes, um abraço aos ouvintes do programa Fatos e Debates Estou aqui no Instituto Cairóis, estou com a Tia Núbia Tia Núbia está de embarque, está de viagem marcada Irá receber o prêmio do Instituto Cairóis Concedido pelo Banco do Nordeste Aos melhores clientes, no caso do Instituto Cairóis Na categoria serviços, ou seja, no trabalho, no serviço Em que o Cairóis se propõe, que é educação Tia Núbia é um resultado de todo o trabalho, de todo o esforço Do maior empreendimento da educação privada do município do Ipú Forte abraço, Rádio Regional, muito boa tarde Boa tarde amigo Francisco José, Eli Lopes e todos os amigos dos Fatos e Debates Aos nossos queridos ouvintes da Rádio Regional Aos nossos grandes empreendedores ipuenses Saúdo na pessoa do meu grande amigo Sebastião Filho, nosso diretor da CDL De forma que hoje estaremos representando a nível de Ceará A empresa destaque como MPE, micro e pequena empresa Um prêmio onde o BNB seleciona em todos os estados do Nordeste Nos setores de comércio, produção e serviços Nós fomos agraciados nos serviços Aquelas empresas que são referências nos seus empreendimentos Em seus resultados Exatamente também na sua importância no nível socioeconômico, cultural E desenvolvimentista De forma que estamos indo à Fortaleza A convite, estaremos hospedados num grande hotel E amanhã às quatro da tarde Participaremos do cerimonial Onde teremos a honra, a grata satisfação De receber esse reconhecimento Lembrando aqui, Francisco José Que o nosso projeto foi aprovado em meados de 2008 Em setembro, para ser precisa Em setembro de 2008 E a gente iniciou a construção Ali por mês de novembro E levamos um tempo muito especial De muita dedicação para construir o nosso Instituto Cairós De forma que hoje Consolidado o nosso projeto educacional Nós temos muito a comemorar Não só estrutura física Que já dobramos o nosso tamanho Com a aquisição de um novo empreendimento vizinho Mas também de resultados concretos Através das aprovações dos nossos jovens Através do rendimento escolar Do perfil de aprovações de todas as salas Inclusive tem um aluno Tinha novo que antes de concluir o ensino médio Já foi aprovado em medicina Isso é algo extraordinário Exatamente Eu vinha esperando Colher esse fruto tão lindo E tão maduro E tive agora a grata satisfação De no meio do ano O nosso aluno Desde a educação infantil Gabriel Arruda de Souza Filho da nossa amiga Olinda Do Demar Realmente ele nos surpreendeu Nos surpreendeu Porque ele conquistou algo Antes de concluir o curso E mostrou Que é possível Quando o aluno faz a diferença Ele mostrou que a nossa equipe A nossa proposta O nosso nível É muito alto É uma proposta Como eu repito A nível de Fortaleza E de Sobral Então o nosso aluno Ele só fez a diferença Porque é preciso Que cada um faça a sua parte Como o Gabriel fez Com dedicação Estão sendo comprovadas Nos resultados Nos resultados E que o ensino Do Instituto Cairóis É em nível Das grandes escolas Dos grandes centros Fortaleza por lá Olha a prova do Gabriel É uma prova Que ele fez Nas faculdades Unita Sem dúvida Uma prova de nível Altíssimo Com termos técnicos Inclusive biologia Com todos os termos Científicos a nível De universidade De nível superior Então o décimo sexto Lugar dele Foi muito honroso Sim Tem que ter o reconhecimento Trouxe para nós Uma grande resposta Uma grande alegria É meu garoto Que vai ficar Já na nossa história Como o primeiro Cursando E será estampado Sim Em nossos altidós Em nossos banners Em nossos markets Para servir De motivação Para os demais colegas Que nós temos Diga-se de passagem Nós temos muitos Garotos e garotas Fantásticas Que assim como o Gabriel Podem fazer a diferença Então numa sala de aula A gente propõe Para todos A gente ensina a todos O material Mas quem vai fazer a diferença É o aluno Quando ele realmente Mergulha Quando ele foca Quando ele é capaz De renunciar Um fim de semana Da brincadeira Do forró E às vezes Até das bebidas Que os nossos jovens Infelizmente Entram nesse meio De se divertir Muito cedo E o Gabriel Ele conseguiu Manter um foco Espetacular E ele tem muito mérito Mesmo Então nosso Gabriel Foi esse exemplo Eu tenho certeza Que eu terei Outros garotos E garotas Fantásticas A mostrar ainda Muito resultado Parabéns aí Ao casal Aos pais dele E também Ele não deixa de ser cria Do Instituto Cairóis Que vem desde Do Arco-Íris Do Instituto Arco-Íris De novo Nós tivemos O encerramento Do primeiro semestre Inclusive Com o arraiar Da família Cairóis Da família Cairóis Na residência Da Paulinha e do Neném Da Paulinha Que é professora Aqui do Instituto Cairóis Lá no bairro Do Escondido E qual a avaliação Que a senhora faz Desse primeiro semestre Há uma abundante colheita Nós costumamos Há muitos anos Encerrar o semestre E anunciar as férias Com esse arraiar A família Cairóis Cada vez maior Cada vez mais forte Onde cada colaborador Faz o seu melhor Se entrega Esse projeto De todos os cursos Infantil Fundamental Médio No nosso cursinho Cranios Nosso núcleo gestor Fantástico Que comanda Com maestria Eles me surpreendem Me dão muito orgulho Então nós estivemos No Cid da Comar de Paulinha Fazendo esse momento O Cid da Comar de Paulinha É bom O Cid da Comar de Paulinha Nós tivemos música ao vivo Com os nossos grandes artistas Da terra Muita bebida Muita fartura Nossos praços típicos Verdade E a escola quis Celebrar esse momento Dessa colheita Então fazendo uma alusão Às origens das fogueiras Nós também quisemos Fazer o que? Prestigiar A nossa cultura A nossa fé De agradecer Através Dessa nossa cultura Maravilhosa Junina Então foi realmente Um momento muito lindo Muito bacana Nos divertimos muito Dançamos Nos confraternizamos E celebramos Porque E convidamos Inclusive alguns amigos Como o Hélio Esteve presente Um abraço Meu amigo A Maria Bonita Enfim Francisco José Foi esse momento De grata satisfação De poder brindar Sabe? Porque eu disse pra você Que hoje eu estou Entendendo Aquele famoso Digitado Quem planta Cole Então nós estamos Num momento Muito abundante De colheitas O nosso Instituto Cairosa Encerra um semestre Glorioso Com o nosso nível Médio Muito coeso Cada vez mais Acertado O nosso Fundamental 2 Concluindo um processo De recuperação Paralela No semestre Exatamente acertando Alguma dificuldade Dos nossos alunos Em algumas disciplinas A educação infantil E o 1 Num resultado espetacular E claro O nosso Cucinho Crânios Conhecimento Que conquista Veio aí Meu amigo Uma goleada De aprovações Na Uva Na Unifor Na Unita Ou seja Estamos encerrando Nesse clima De Copa do Mundo Com essa goleada Mostrando Que é o nível Do cursinho Crânios Que representa O Instituto Cairós Que hoje Cursinho Tem nome E sobrenome Cairós E crânios E aproveitando Aqui a deixa Meu amigo Já antecipo Que ao retornarmos No segundo semestre Vamos apresentar Diga aí Os dados O resultado Da terceira turma Do Enem Nós tivemos A primeira turma Em 2015 Tivemos o resultado Na frente Nos contestaram Porque quiseram Os números Não mentem A segunda turma Veio e comprovou Veio o bicampeonato E veio aí O TRI Três turmas Três consecutivas Resultados Resultados Na frente Do Enem Ou seja Nós chegamos Para ficar Nós chegamos Porque construímos Bases Nós crescemos Sempre eu disse Com os nossos Alunos Nós não abrimos Turma Sem ter base E o resultado Meu amigo Está chegando Então Enem É com O Instituto Cairós Vamos respeitar Eu respeito Muito o resultado Da concorrência Mas é hora De mais do que na hora Respeitem o nosso também É resultado De muito trabalho De dedicação De abnegação De uma equipe Fantástica De professores Ipuenses Alguns colaboradores Vêm de fora Mas eu digo Que aqui É o nome do Ipu É levando A educação Levando Voltando o Ipu Para aqueles patamares Gloriosos De que a educação No Ipu Tem referência E hoje Se chama Instituto Cairós Esse projeto Feito a mãos Com amor Com dedicação Esse projeto Que hoje Se consolida Francisco José Ao recebermos Esse prêmio Em Fortaleza Mostra Como nós somos Vistos Por um banco Que propõe Essa avaliação Mas que estamos Aqui representando O Ceará A nível de Nordeste Mostrando Que os empreendedores Do Ipu Tem referência Então investir Acreditar Fazer com que Seu trabalho Tenha um legado Cultural Social Econômico Que traga desenvolvimento Que amplie visões E é isso Que a nossa Pequena empresa Como prestadora De serviço Está mostrando Nós sabemos Que quem gera Renda Para esse país E impostos Inclusive São as pequenas E médias Empresas Que precisam Ser reconhecidas Mais Pelo governo Federal Pelo governo Estadual Que precisa Voltar A ter todo O apoio Que teve Nos governos Que antecederam A este Governo Impostor Que aí está Acabando com tudo Inclusive Dificultando O BNB A fazer Suas propostas Para desenvolver Outros E outros Novos Empreendedores E os que já Estão no mercado Então é admirável Hoje a gente Elevar o nome Do Banco Do Nordeste Do Brasil O Nordeste Que é tão Perseguido É tão Classificado Com preconceitos Pelos estados Do Sul E do Sudeste Então nós Precisamos Resgatar Esse poder Que o BNB Tem De continuar Injetando Economia Acreditando No pequeno No micro Porque na média Porque somos nós Essa classe De empreendedores Que geram Impostos Empregos E desenvolvimento Portanto eu deixo Aqui já A minha mensagem De gratidão Aos meus amigos Do BNB Aos meus amigos Do comércio De Ipú Da CDL Aos outros Empreendedores A quem está Pensando em investir Acredite no seu sonho Porque a tia Núbia E a família dela Entrou num empreendimento Sem dinheiro nenhum Eu nunca escondi isso Nós entramos Com uma força De um talento De talentos Que Deus nos deu Mas nós E muita vontade De trabalhar E muita vontade E principalmente Essa força Francisco José É esse capital Que tem valor O trabalho Então é esse capital Que precisa ser investido No Brasil E precisa ser valorizado Muito bem Tia Núbia Feliz férias E férias merecidas A toda a comunidade Escolar do Instituto Cairo Muito obrigada Eu vou deixar Minha mensagem Feliz férias Para os meus queridos Alunos Desde a educação infantil Fundamental Um dos meus jovens Do ensino médio Um grande abraço Especial da tia Núbia E de toda a sua equipe Que Deus possa Nos fazer gozar Nessas férias Dos merecidos descansos O lazer Que o nosso dinheiro Possa pagar Para que a gente Volte bem em agosto Renovados Cheios de energia Para fazer o que a gente ama Educação Um grande abraço Aos meus pais As mães A toda a comunidade De Ipô E região Repórter mil quinhentos e vinte Francisco José